Oi pessoal, vocês conhecem esse sanduíche? É o nosso querido misto quente de padaria. E agora eu vou fazer a grande mágica. Pega o misto quente, duas rodelinhas de tomate e shazam! Ele virou um bauru. Bem, eu fiz uma pesquisa em 20 padarias. Cheguei a um preço médio do bauru de R$ 17,94. E do misto quente de R$ 15,74. Portanto, R$ 2,20 de diferença entre um e outro. Isso quer dizer o seguinte, que cada rodelinha dessas nos é cobrada R$ 1,10. Ora, voltando aqui, como um tomate dá 5 rodelinhas dessas, isso quer dizer que estão nos cobrando o preço da rodelinha quando transferido para o tomate de R$ 5 a R$ 6,00, ou seja, quase o preço de 1 kg de tomate. O que transforma o nosso querido tomate num dos ingredientes mais caros do Brasil. Você conhece outras histórias assim? Pede para eu levantar e contar. Bota aí nos comentários. Até a próxima!